A costa leste é o lar de um pequeno grupo de ciganos romanichéis. Seus ancestrais migraram da Inglaterra durante a Revolução Industrial. Entre eles está a mamãe cigana, Jet. Meu nome é Jet. Sou uma cigana romanichel. As ciganas competem umas com as outras. Nós somos fashionistas, porque quanto mais chamativa, quanto mais brilho se tem na roupa, mais as pessoas vão falar no meio da rua. Ah, é uma cigana. E eu adoro. Scarlett, mais forte? Na cultura cigana, a gente se casa bem jovem. Eu fui casada com um cigano por 10 anos. Pode ir. Tenho duas filhas, a Scarlett de 3 anos e a Victoria de 5. No começo foi tudo bem, mas aí... Aí depois não deu certo. A gente nem se olhava na cara. Nada nunca estava bom. Nada era o suficiente. Então eu acordei um dia, peguei as minhas coisas e nunca mais voltei. Tchau, mãe. E aí, eu conheci o Bubba. Meu nome é Bubba Cobra. Sou um cigano romanichel. Eu tento deixar os meus clientes felizes. Pelo menos eu tento, sabe? Eu trabalho com serviços de pavimentação. Ser trabalhador é importante para um cigano romanichel. Pode molhar bastante, tá? Porque eu apliquei agora. É bom ser capaz de botar comida na mesa. Você me entende, né? Contratou o melhor profissional da área, viu, Larry? É, Bubba, eu sou o cara. Sou um romanichel e tenho muito orgulho de ser cigano. Me dá um beijinho. Seu bobo. Um dia, o Bubba me achou no Facebook. Aí a gente foi se falando, se falando e nós ficamos noivos. Já estamos juntos há nove meses. Te amo. Peraí, tem um cílio no seu olho. A felicidade da Jet é muito importante para mim. Eu amo ela para valer. Ela é incrível. Ele é demais. Não tem ninguém melhor que ele. Não vejo a hora de casar com o meu homem. Me beija para as câmeras de ver, hein? Besta. Você é muito bobo. Embora tudo pareça flores para esse casal cigano, o casamento de Jet e Bubba está em jogo. A gente precisa casar urgente. Eu tive um problema com um cliente quando trabalhava na empresa do namorado da minha sogra. Agora vou passar um tempo na cadeia por isso. É. Bubba trabalhava para um homem chamado Champ. Há alguns meses, Bubba foi pego enganando um cliente e está prestes a cumprir pena por isso. Bubba acha que Champ deu declarações sobre ele à polícia e desde então os dois estão em pé de guerra. Para piorar a situação, Champ é o noivo da mãe de Jet, Andy. O Champ é um inseto. É um capacho onde eu limpo os meus sapatos, sacou? Você quer jogar umas moedas na fonte? A minha mãe está 100% do lado do Champ. E eu, sabe... E eu não posso culpar ela por isso. Mas no final das contas, o Bubba vai ser o meu marido e eu vou defender ele até a morte. Te amo, gato. Eu sou a Andy, a mãe da Janete, e eu não gosto do Bubba. Porque o Bubba vai passar um tempo na prisão. Ele vai pra lá por ter enganado um cliente. A Jet precisa abrir os olhos e ver que o que o Bubba fez foi errado. E ela... Ela não vai fazer isso porque ela está apaixonada. Eu não sei o que ela viu nele. Eu não suporto ele. Quando eu penso no Bubba, eu penso nesse cara como um babaca. Então, eu não quero o Bubba na família. Aqui, amor. Eu vou levar o Champ no casamento e tô caralho pra eles. Não tô nem aí se a Jet não quer, se o Bubba não quer. Não tô nem aí pra eles. Eu vou levar o Champ no casamento e pronto. Sua U de amor. Te amo. Enquanto isso, Jet está a caminho de Boston com sua prima Dima para buscar seu vestido de casamento. Eu tô feliz e nervosa. Que loucura. Eu quero um vestido sereia, cheinho de brilhos dourados e com uma cauda gigantesca. Eu quero que o meu vestido seja o melhor de todos. Jet encomendou seu vestido de casamento da estilista número um das ciganas, Sondra Chelly. Tá acabando? Ok. A Jet já vai chegar. Eu tô super nervosa. Estamos trabalhando nesse vestido sem parar. A cauda da Jet tem 15 metros de comprimento. Toda cigana pede um vestido melhor do que o das outras. E eu tento corresponder. Tomara que dê certo e tomara que ela goste. Ai, meu Deus! Você tá animada? Tô. Não vejo a hora de ver seu vestido. Oi! Tudo bem? Bem, oi, querida. Olha essas unhas com detalhe dourado pra combinar. É, não é lindo? É isso aí, gente. Vamos nessa. Calma, meninas. Cuidado. Eu vou arrumar vocês. Você fica aqui. É isso mesmo. Eu tô pronta. Lá vai. Três, dois, um. Podem tirar. Pode? Oh, meu Deus! Ai, que coisa mais linda. Você gostou? Era assim, não é? Justinho em cima e saia de sereia, é isso? Exato. É perfeito. Eu tô até com medo de pisar nele. Vai lá ver. Olha. Olha só que lindo. Olha só. Olha esse laço, a Sondra. Você arrasou. Eu vou detonar. Achei você. Achou. Ficou ótimo. Tá pronta? Tô pronta. Então, lá vem a noiva. Ai, meu Deus. Olha só, filho. O que achou? Você tá maravilhosa. Amei. Eu adorei os laços. É, você viu? Tem um montão. Tem até no cabelo. Você pediu bem comprida. Não acaba nunca, né? Não acaba nunca mesmo. Uuuh. Ai, que medo. Eu vou cair feio. Eu vou tomar a maior tombo. E aí, quem quer ir no casamento cigano? Uuuh. 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 Obrigado.